Fala galera, eu sou o Rafael do canal Broads SP, vim trazer pra vocês aqui mais a continuação aqui da série do Pipa Combate, agora eu vou trazer pra você do Pipa 26 ao 30, então vamos lá, vou escolher o 26 aqui, e o play, e vamos pro jogo. Vou tentar aqui cortar o primeiro já, vamos buscar ele, descendo até ele lá, dá um retão, passou muito, tenta pegar por baixo aqui já, vamos ver se vai dar certo. Bora Marimba! Vai dar certo, olha por baixo aqui, bota a busca! Vem, o cara tá fugindo, vem buscar o cagão, vamos ver, agora vamos tentar buscar ele. Faz o X, alemão! Tinha a cobra ali, arrastando no chão. Vamos descer, tentar cair na mão. Poxa mãe, solta minha linha! O cara cortou e a parou ainda. Vamos pro próximo então. Vamos pro próximo, vamos trocar de linha aqui também, vamos ver qual a linha pegar aqui. Donézia, pó de ferro, não, vamos pegar essa aqui, Vera Cruz. Um, dois, vai! Vamos pra cima. Galera, lembrando aqui também que, pra quem tava com problema devido a atualização, vai causar problema em muitos celulares, o pessoal do PipaCombat disponibilizou assim o link do download do aplicativo, né, da penúltima atualização. Eu cortei esse menu agora, rapaz! É, 1.1, aí, aí eles disponibilizaram, aí você joga dentro do seu celular, pra você baixar e instalar no seu celular, joga na pasta do download, aí você instala ele, aí vai voltar a funcionar. Ou que a gente vai usar no Brewstech também, que eu vou dar um emulador de Android no PC, mesma coisa, joga na pasta lá dos aplicativos. Se entrar na mão, a porrada vai cantar! Vou pegar esse atalho aí! Vamos, cara, aí você vai também, é... Tem um vídeo aqui no canal, aqui, explicando tudo de como faz pra instalar certinho essa versão, pra voltar a funcionar. Até sair uma nova atualização que não dê erro. Beleza, galera, cortamos, vou agora ir pra 27, vamos testar essa pó de vidro aqui, pó de fé. Um, dois, vai! Vamos nessa. Vamos buscar ele, já vamos pra cima. Pegamos confiança aqui agora, vamos pra cima. Não deu, tá um pouco mais longe com a gente, vamos descarregando. Descarregando a linha dele aqui, vamos ver. Vai, 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 vai! Tá aí, já era! Vamos atrozco, é o outro! Vamos levar pra casa, que esse aqui já é nosso, só paramos. Vamos pra próxima. Próximo agora, 28. Vamos usar a linha de samurai, que também foi novas, também, que teve da penúltima atualização. Olha, o cara tá vindo pra cima, hein? Já tá confiante, vamos tentar pegar ele. Toma, trouxa! Vou cortar e aparar ainda, tá vendo? Falei? Aparamos. Vamos pra próxima. Bota a outra aí, vacilando. Vamos levar pra casa aqui, que esse já é nosso. Agora vamos, pipa 29. Serol de lâmpada fluorescente. Vamos ver se esse serol aqui é bom. Um, dois, vai! Vai! Vai buscar, vem buscar, meu. Tá com medo, hein? Vai, cagão! Cagão! Cagão, essa aqui tá correndo aí, cagão. É você, maluco. Vamos tentar cair por cima dele aí, vamos ver. Descarregamos. Nossa, ela cortou e já parou, mano. Que isso? Beleza, já cortamos e já parou um monte. Vamos pegar esse peixão agora aqui. Trocar de linha também. Pode vir e pode ferro. Um, dois, vai! Pra cima dele. Pra cima. Ih, só bateu, mané! Perdeu, mano! Vou devolver não, hein! Só triscou. Já cortou. Vamos pra próxima, galera. Próximo aqui, o pipa 30. Pode ser o último. Vamos pegar a linha aqui, essa Vera Cruz. Um, dois, vai! Vai, vem buscar, Marreco! Pra cima, então. Vamos pra cima, galera. Lembrando que depois dessa atualização, a jogabilidade ficou bem, bem legal mesmo. Muito mais interessante também. Muito boa, falar a verdade. Vamos ver, vai entrar por baixo. Vamos tentar entrar por baixo. É suicídio, hein! Suicídio por baixo, hein! Aê! Hello! Vacilão! A mão vai tomar sacode! Tá parado, vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Apareça! Aparece! Tá parado, galera! Isso aí! Isso aí, galera! A série vai ficando por aqui. Gostou? Não esqueça de dar o seu like aí, pra ajudar o canal a crescer. E também... Compartilha também. Se inscreve no canal aí, galera. Que em breve teremos mais tempo em continuação da série. Teremos outros jogos também. E também vamos estar fazendo umas lives também. Valeu? Fui! Até a próxima! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL